a versão para console até agora o que o jogo que eu te falei antes tá com um banner de gacha nível novo hoje partiu vamos ver quem consegue o mais top kkkj cara ela é muito br né cara a Silver Wolf é muito brasileira cara olha como ela escreve mano e ela é BR KS 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 mas ela não é com KS KS a pior risada é esse daqui ó Ok isso daqui tem algum defeito cara KS 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 o que que você tá falando nem me pergunta ele pensa só atira lá ela tá usando o termo de atirar mano atira primeiro de pergunta depois ah e ela tá usando o nosso termo de dar tiro cara e a minha intenção tá gritando é agora não dorme no ponto vem agr e veio e veio que é saco ela a mano mano ela lançou essa mesa cara ela falou para tirar cara tá trolando cara não é porque ninguém usa tiro cara na gringa esse daqui foi totalmente localizado cara alguém lá falou aí eles falam que é tiro abaixa que é tiro eu vou falar para ela que eu peguei mano vou dar para ela consegui ela ficou triste a cara queria conversar mais com a lomba prateada cara ou eu vou atirar nela cara ela me vendeu ela e ela é jogadora de gacha BR que da hora cara que da hora cara